Como que a gente pode ajudar a interagir com os florais dentro de uma terapia para sarcopenia osporosa? Então, o que nós fazemos? A gente trabalha com florais de fogo, florais de terra, flor da vida, clorite de magnésio, regeneração, sedimentação, que são concentrações, que são florais que vão fixar a matéria. Eles vão trazer esse vigor novamente para osso e músculo. Isso é uma das receitas. Existem outras que você vai adequando também, dependendo se tem muito água, tem muito ar, etc. Mas, de uma maneira básica, é isso. Claro que a gente complementa com exercício. É importante que o indivíduo faça exercício também para que melhore a sua massa muscular e a sua massa óssea. Os exercícios podem ser isométricos, exercícios de peso, exercícios calistênicos de aquecimento, exercícios de resistência, exercícios aeróbicos para fortalecer o sistema cardiovascular. Cada um na sua capacidade. Uma maneira de você saber, quando você está fazendo um exercício aeróbico, se aquilo está sendo útil, se está sendo saudável para você, é quando você faz o exercício, seja caminhando, trotando, correndo, que você consegue falar. Isso é uma maneira subjetiva. Você consegue falar sem intercortar a palavra. Então, não adianta você estar lá, mas hoje eu vi o jornal, ele não consegue falar. Isso significa que você passou a sua capacidade respiratória e cardociculatória para aquele exercício. Então, você tem que diminuir a velocidade. Quando você está fazendo e consegue conversar, sem intercortar a palavra, você está dentro de uma faixa adequada. Mas que isso já está sendo prejudicial. Não importa se um precisa andar assim para respirar bem e se sentir bem, um outro está correndo muito e também se sentindo bem. A avaliação do exercício é intrapessoal. Ela não é extra pessoal. Não adianta eu comparar a minha capacidade com a sua. Às vezes você vê no Ibirapuera, tem um correndo, querendo deslanchar e outro do lado. Não, espera aí, vamos lá. Um está atrapalhando o outro. Esse que anda devagar não consegue andar mais depressa e o que está andando depressa fica com esse saco de batata amarrado no pé e não consegue deslanchar porque o cara quer continuar conversando. Um dia eu estava em um hotel de férias e desci na academia do hotel. Aí tinha uma mulher lá. Eu subi na esteira, fui na minha frequência. Ela falou assim, nossa, o nome é só isso? Ela falou, estou fazendo o que é agradável para mim. Ah, eu não. Aí eu vi que ela começou a cansar. Ela falou, vai cair já já. Ela falou assim, nossa, já fiz tantas mil calorias ou quilômetros. Não me lembro. Ela parou. Aí eu falei para ela, é. Eu ainda não cheguei onde o senhor chegou. Mas eu vou chegar. A senhora não vai sair mais da onde a senhora está. Porque é lógico. O indivíduo esgotou, acabou a coisa. Você tem que usar a sua reserva adequadamente. Porque se você queimar tudo uma vez, não serviu para nada. Então, o exercício aeróbico, ele tem que ser adequado à sua capacidade física, à sua idade, à sua condição física. E esperar que com o tempo você melhora. O importante não é progredir depressa. É não parar de progredir. As grandes jornadas começam com pequenos passos. O paciente falou para mim assim, eu falei, o senhor faz esse de corro 5 quilômetros todo dia antes do trabalho. Eu falei, como é que o senhor termina? Morto. Não aguento fazer mais nada o resto do dia. Então, está fazendo errado. É, mas me falaram para correr 5 quilômetros. É, mas está errado. Hidroginástica, natação, enfim. Alongamento, importante antes e pós o exercício. Em relação à nutrição. Evidentemente, a nutrição, ela tem que ser balanceada. Realmente, você tem que comer aquilo que você precisa. Se você comer mais do que você gasta, ou queima mais do que você deveria, menos do que você deveria queimar, o indivíduo vai engordar. Não tem como o indivíduo engordar, senão ele não come. Tá? Não adianta dizer assim, ah, não como nada. Come. Ele come caloria. Não interessa. Saco vazio, não para em pé. Então, o indivíduo ganha peso, porque ou ele come mais do que ele deveria comer, ou gasta menos do que ele poderia gastar. E hoje, existe um conceito muito interessante, que é a biota. Esse conceito já vem há algum tempo, mas isso está ganhando força, que é a microbiota intestinal. Então, dentro da nossa biótica, das bactérias que vivem no intestino, dos micro-organismos, hoje, a gente sabe que existem dois, uma balança entre duas bactérias, que são os bactereidetes e os finicutes. Esse é a bactéria do bem, o micro-organismo do bem, e esse é do mal. Por que é do bem e por que é do mal? Porque esses elementos, eles digerem os açúcares complexos em glicose. E aí, você consegue absorver. Então, eram alimentos, eram açúcares complexos, que a gente não iria absorver. Porque ele não passa pela parede intestinal. Mas, quando existe uma colonização predominante dos finicutes, eles digerem tudo, então, você absorve muito mais. Você absorve praticamente o poder total energético daquele alimento. E, paralelamente com isso, a formação de substâncias inflamatórias que são absorvidas. E isso existe uma corrente que explica o processo aterosclerótico, a diabetes, a obesidade e as doenças inflamatórias. Contrapartida, quando você tem uma colônia superior, dos bactereidetes, superior aos finicutes, ao contrário, ele não digere aquela substância, então, você adquire, absorve um potencial menor energético, então, você engorda menos. Então, tem estudos disso, tanto em ratos como em humanos, mostrando que, quando você tem um predomínio dessa colônia, você se torna obeso. Quando você tem um predomínio dessa colônia, você se torna magro. Eu sinto que você deixa o cinza. Para de comer uma coisa mais calórica, eu perco quatro vezes. É. Então, e aqui é um esquema como é a população nos diversos segmentos do trato intestinal. Então, hoje nós temos à disposição os probióticos e os pré-bióticos. O que são os probióticos? São justamente a colônia do bem. Você aumenta a colônia do bem tomando os probióticos. Agora, quais são, o que são os pré-bióticos? São os alimentos dos probióticos, das bactérias do bem. Então, quando você se alimenta de determinados alimentos, aonde vão alimentar as bactérias do bem, os micro-organismos do bem, essa balança vira, esse diminui, então o indivíduo começa a emagrecer. Ele começa a mudar a flora intestinal e ele muda o hábito alimentar. E eu coloquei aqui os alimentos que, os pré-bióticos mais comuns que se tem, que pode ser usado. Só para ilustrar. Então, quando você tem uma dieta com esses elementos, com esses alimentos, certamente, os seus probióticos vão se desenvolver, os do bem, vão se desenvolver mais que esse. Então, você começa a ter menos processo inflamatório, menos obesidade, menos colesterol, porque acaba aparecendo lá, no meio de todo o metabolismo desses, substâncias que inibem a síndice do colesterol. Isso é uma coisa que está sendo muito estudada. E você encontra isso no Yakult, e você encontra isso no Kefir, encontra isso no leite de cabra, que são ricos em pré-bióticos. E aqui, no nosso arsenal de floral, a gente pode usar também, para tratar essa biota intestinal também, flor da vida, equilíbrio metabólico, limpeza física também, que lida muito com a limpeza intestinal, miasma, essas coisas todas, a gente pode contribuir. Eu tenho dado muito para os pacientes esse esquema, para ajudar nesse processo aí, de melhorar a biota intestinal. aqui, imunidade, aqui é equilíbrio dos elementos, limpeza, equilíbrio dos elementos, sempre o equilíbrio do elemento, tem que estar dentro do teu receituário, porque tudo depende do elemento. É sempre importante que você dê equilíbrio dos elementos. depois as perguntas, a gente deixa para o final. Em relação ao problema, em relação ao problema mental, vimos o físico, agora mental. O mais comum é memória. E o que é que está acontecendo aí? O que é isso aí? Sempre tem alguém mexendo aqui para mim, viu? Quando eu dou aula. Bom, olha aqui. Como é que você trata isso? Primeiro, com exercícios cognitivos. Existe uma série de técnicas que você usa para melhorar a sua memória. A primeira delas é não ficar falando que a sua memória está cada vez pior. Quanto mais você fala isso, mais você acredita nisso, mais o seu cérebro acredita nisso, e mais você vai ficar sem memória. A outra, existe uma série de exercícios cognitivos. Todos esses exercícios que tem por aí, palavras cruzadas, imagens, memorizar número, palavras, enfim, situações, existem técnicas para isso. Auxilia muito nesse aspecto. Eu só tive uma senhora, que foi um caso hilárico, e ela entrou com, devia ter umas 300 folhas xerox de palavras cruzadas. Ela falou assim, olha, realmente, depois que me falaram fazer palavras cruzadas, que a minha filha falou, eu estou assim, eu faço assim, praticamente 30 segundos. Falei, nossa, que maravilha. Falei, a senhora está fazendo isso? Falei, estou fazendo assim. Só para mim, que eu dou uma olhada, que eu já choroquei para mim aqui. Tudo isso aqui eu faço, nenhum tempo. Estava aí na sala, fiz umas 10 folhas, só atrasou um pouco aí, fiz umas 10 folhas já. Falei, tá bom, posso dar uma olhada? O xerox era tudo igual, era a mesma. Ela pegou, fez a xerox, e mandou fazer lá 100 folhas, mas era a mesma. Falei, mas aí, a senhora tem que estar rápida mesmo, porque é a mesma palavra cruzada, é a mesma folha, isso, é a mesma folha. Discernimento e maxárea, também você pode usar. Concentração, flor da vida, discernimento, maxárea, tudo isso está relacionado, fluidez também, às vezes me falam assim, ah, não consigo falar aquilo que eu estou pensando, não sei o que, você pode usar também a fluidez que age no Mercúrios. Nós estamos chegando, acho que no final, o que mais? Ah, sono. Hoje, o dormir tranquilo, com tranquilidade, é uma coisa rara, todo mundo tem queixa do sono mal dormido. E é importante você ter a ideia de como é o ritmo do sono desse indivíduo. Então, primeiro, para você acertar seu sono, você tem que ter um biorritmo, ou seja, você tem que ter hora para dormir e hora para acordar. adianta dizer assim, um dia você dorme às três horas da manhã, outro dia você dorme às nove. É assim, meia-noite o indivíduo tem que estar dormindo, seis horas da manhã ele tem que estar acordado. Então, às vezes tem mãe que traz o adolescente para eu ver, arrastando, ele vem. Falei, o que foi? Esse menino não estuda, não sei, está sempre com sono, vai mal na escola. Ah, tá. Falei, que horas que ele acorda? Que horas que ele estuda? À tarde, a uma hora ele entra na escola. Falei, ah, tá. Que horas que ele acorda? À onze horas, onze e quinze. Aí ele toma um cafezinho rápido, almoça, depois, e vai para a escola. Falei, ah, então vamos fazer o seguinte, antes de qualquer conselho, nós vamos colocar esse menino no biorritmo dele. Mas por que que ele acorda? Ah, porque ele fica até quatro horas da manhã no computador, no celular, no tablet, falando com os amigos. Você quer fazer um tratamento? Isso aí tem que acabar. Meia noite ele vai dormir, seis horas da manhã a senhora vai tirar ele fora da cama. Eu não vou fazer isso não. Eu não consigo fazer isso. Não, você vai fazer, eu vou te dar floral, você vai tomar e vai seguir. E a senhora, meia noite, põe ele para dormir. Quarto escuro, silencioso e ventilado. E seis horas da manhã a senhora tirou ele da cama. Garanto que depois de dez dias, ele entrou no biorritmo. Além de eu dar um floral do biorritmo, para que ele assuma isso. Aí começa a melhorar. Agora, se ficar nisso, como é que o indivíduo pode acordar às onze e quinze da manhã, tomar um cafezinho, meia hora, quarenta minutos, almoçar depois, ele já perdeu toda a força do sol, já está entrando no elemento terra, acabou a força dele, então a vida dele fica arrastada. Então, não adianta. Primeira coisa para dormir bem, é você entrar no biorritmo da terra. Nós nascemos num planeta, onde o sol nasce às seis horas e se põe às dezoito horas. Acabou. Ah, mas tem a luz, que não sei o quê, não interessa. O sol não vem de madrugada, não vem de noite, ele vem de manhã. É a essa hora que o fogo nasce. Na hora que chega meio-dia, o fogo já foi embora. Isso. Isso. É. Existe. Oi? Ah, o microfone. Então, filha, essa pergunta, tem mais uma pergunta que eu estou esperando, que todo mundo faz, não veio ainda. E quem trabalha à noite, como é que faz? Quem trabalha à noite, vai carregar o problema nas costas. Eu vou explicar ao senhor. Vai carregar, porque não tem jeito. Ele vai sofrer. Você pergunta para ele, qual é o teu melhor sono, quando você tem folga? É dormindo de dia ou dormindo à noite? Não, dormindo à noite. Mesmo que ele trabalhe à noite. O biorritmo está dentro dele. Agora, existe uma parcela, por escolha espiritual, arquétipo, e diz assim, olha, eu me identifico melhor com a noite. Eu produzo mais. Mas, mesmo assim, ele tem que tomar cuidado, porque ele vive aonde? Aqui no planeta, onde o sol nasce às seis horas. Agora, ele pode se identificar mais. Ele tem uma criatividade mais de madrugada, onde ele está mais em contato com o elemento ar. Existe, mas é uma minoria. É uma curva de Gauss. A grande maioria está centrada naquilo. Mas existe. Então, os que são mais terra, mais fogo, certamente, amanhã, para ele, é importante. Ele levanta da cama e já vai fazer as coisas que tem que fazer. Não pode esperar. Quem é mais mercurial, fica naquela coisa de madrugada. Gosta. Mas, de uma maneira geral, você tem que seguir o seu biorritmo. Porque, é assim que a gente nasceu aqui. Não tem jeito. e faz parte da ação do elemento. Agora, existe isso. Tem criança que rende melhor à tarde do que de manhã. Existe esse componente. mas, você tem que estar no seu biorritmo. Tá? Muito bem. E aqui, quando você tem insônia, que o indivíduo não dorme, você vai usar o que? Flores de ar. Uma série de flores que você pode usar. De novo, flor da vida, porque ele é um energético, ele é um vitalizador. E você vai trabalhar também com florais ligados a mercúrio. E aqui, plethora. Para quem é aluno da escola, sabe que aqui estão os sutis, que vão trazer o indivíduo para a manhã, posicionar ele pela manhã, para a tarde e para a noite. Então, você pinga lá no vidrinho para trazer a plethora. Tá? E também, para quem fica pensando muito à noite, você pode trabalhar com a respiração. Então, você vai respirando, que hora você pega, entra no sono profundo. Respire lente profundamente, segura cinco segundos. Então, expira um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Você fica fazendo isso, repete e aí, você vai repetindo o exercício, aí chega uma... Por que você está fazendo? Por que você fica? Por que é a respiração? Porque é o elemento ar. Seja inspirando, expirando, calmamente, fracionadamente, temporário, dentro de um tempo, é o elemento ar. Você está encontrando, entrando em contato com o elemento ar. Então, eu procurei colocar para vocês, dentro da Semana da Saúde, algumas patologias e como que a gente atua dentro do sistema floral, sistema Joel Areijo, contribuindo, colaborando com o tratamento dessas patologias. É claro que existem mais, mas eu escolhi essas aí para ilustrar a Semana da Saúde. se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Mesmo que seja fora do tema, não tem problema nenhum. Pois não. isso. Está fora do biorritmo, não é? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se ele tem gordura em excesso, deve estar obeso, não é? Se tem gordura no pericárdio, não é? É. Então, primeiro, você tem que trazer ele para esse biorritmo, acertar a comida dele, quer dizer, não pode comer fora de hora, tem que comer balanceado, entrar com equilíbrio metabólico, se ele teve AVC, que você falou, então, tem que entrar com flor da vida, também, porque é um flor, isso, tem que continuar tomando, não é? E como ele teve um AVC, a doença vascular, ela é salina. Isso, é salina. Então, o que acontece? E ele teve, dentro da doença vascular, que faz parte do chacra cardíaco, ele teve uma manifestação sulfúrica, porque rompeu. É. Então, o que acontece? Ele, provavelmente, é essa pessoa salina sulfúrica, que, às vezes, é difícil de você convencer, é difícil de você colocar ele num ritmo, porque ele é rígido, ele é sulfúrico, e ele briga, entendeu? Então, você tem que trabalhar isso, fazer uma limpeza sulfúrica nele, equilibrar muito bem os quatro elementos, Então, ele é um indivíduo salino sulfúrico, e a descarga foi vascular, porque foi um AVC, não foi um espasmo, não foi a dorzinha de cabeça, foi um rompimento, foi um AVC, não é? Então, foi a manifestação sulfúrica. Então, ele deve ser salino sulfúrico, você vai estar, sempre raiva, ódio, ira, essas coisas vão estar presentes nele. Então, você vai fazendo limpeza sulfúrica nele, com limpeza salina. Não é? Tá bom? Sulfurizou, é, Sulfurizou a doença. Ele cai, enfim, então, assim, então, no processo, há um monte de tempo, tem que te exercitar, porque ele não consegue deslocar. Não, não consegue deslocar. Então, porque o que, é, isso é, o que que acontece, né? A matéria está machucada, né? Então, assim, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, depressão, está tudo relacionado com o chacra cardíaco. Então, assim, primeiro de tudo, você vai tratar esse diabetes com o equilíbrio metabólico, que cai muito bem, trabalhar a pletora, que é importante, e você tem que fazer limpeza salinária nele. Quem não conhece aqui a minha conversa, o que eu estou falando é o seguinte, né? O que que eu estou dizendo? Que ela tem que trabalhar, porque essas doenças, diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, asma, está tudo relacionado com o chacra cardíaco. Então, tudo que eu puder trazer de saúde para essa região, vai beneficiá-lo, né? Agora, por exemplo, a idade que ele tem, você tem que ver como é que está o osso, músculo, então você vai dar o que? Sedimentação, você vai dar realização, que são florais, que trabalham o que? Osso e músculo, né? Para dar o que? Apoio para ele, flor da vida, né? Porque a doença, ela caminha, a doença, ela caminha de uma fase mercurial, para depois uma fase salina, para depois uma fase sulfúrica. Na fase sulfúrica, ela tem a manifestação no corpo físico. Então, quando a doença chega no corpo físico, ela já vem, ela já vem caminhando, né? Então, primeiro, a doença vai se manifestar o que? Por pensamentos, por área mercurial, descontentamentos, ela vem vindo, depois, aí o médico faz um monte de exames, não acha nada, diz, nossa, mas aí essa coisa que a senhora tem da palpitação, aí não acho nada, seu coração é saudável, né? Daí passa um tempo mais, ela continua naquele processo hostil da vida, né? E aí começam a aparecer, então, não, agora eu senti, aí o médico vai lá ver, ó, agora sim, apareceu o maestro Assístore aqui, olha, apareceu aqui um espessamento do coração, apareceu aqui um alargamento de válvula, a doença está começando a se manifestar, se o processo está se salinizando, ou seja, ela está indo de uma área mercurial, confusa, entre ar e água, diluída e dissolvida, esparsa, que você não consegue concatenar a queixa com a doença, não acha nada, porque ela ainda está no mercúrio, quando ela começa a se salinizar, ela tem a ligação entre o que o indivíduo sente, o que passa por ele, a queixa dele, com uma manifestação física, mas ainda não necessariamente patológica, aí depois vem o infarto, ou vem o diabetes, ou vem a hipertensão, entendeu? Aí ela já está no corpo físico, ela se manifestou no corpo físico, então nele, a doença está no corpo físico, aonde começou isso? Em algum descontentamento atrás, alguma coisa houve da vida, que ele foi engolindo, achando que tinha que sofrer, ou é assim mesmo, aí vai a crença em cima, atrapalhando tudo, eu vi um senhor todo dia andando na rua, ele entrou num, não me deu uma vontade de conversar com ele, ele entrou assim, o porteiro falou assim para ele, e aí, tudo bem? Ele falou assim, é cumprindo a minha penitência, há 38 anos, com a malinha dele, eu fiquei à vontade, mas por que o senhor acha que o senhor trabalha em uma penitência? Quando o senhor tinha que estar entrando, e diz assim, olha, são 38 anos que eu faço isso, graças a Deus, estou mais um dia aqui, por que penitência? Eu queria perguntar assim para ele, que doença o senhor tem? Olhando ele, eu até podia prever que doença podia estar com ele, então, quando a doença chega nesse nível, é porque ela já, ela vem vindo, o descontentamento do espírito já vem há muito tempo, claro, que a medicina alopática te explica isso por patologia, fisiopatologia, alteração celular, o que está totalmente correto, eu ensino para os meus alunos aqui o ciclo da degradação, dos quatro elementos, que tudo começa primeiro aonde? Começa no ar, depois, começa na água, depois vai para o ar, depois vai para a terra e depois vai para o fogo, então, quando a doença está na água, ela ainda está diluída, quando ela começa a chegar no ar, ela já começa a fervilhar, por que? Ar e água borbulha, quando ela vai para o elemento terra, que é um elemento da concretude, da verdade, dos limites, da estrutura, você já tem a deformidade da célula, e depois, quando cai no elemento fogo, calcina, ou seja, destrói aquela célula, ela não é mais ela, e aí, isso repercute dentro do sal, o que quer dizer isso? Todo mundo agora vai sofrer as consequências disso, se você pegar o livro de anatomopatologia, o que diz o anatomopatológico, é assim, primeiro, você tem uma alteração na membrana celular, seja uma agressão física, química, biológica, etc., você começa a entrar água dentro da célula, depois, se o processo continua, você começa a observar vacúolos na membrana celular, vacúolos são situações, onde você fala bolhas, depois começa a haver uma desestruturação das organelas celulares, olha o elemento terra entrando, e aí depois, quando cai no elemento fogo, as mitocôndrias deixam de funcionar, o fogo apaga, o que mata na vida é a entrada de água apagando o fogo, e aí a célula não se regenera mais, enquanto está no mercúrio, ar e água, você tem a regeneração celular, quando ela cai na desestruturação, já é mais difícil você se regenerar aquela célula, e aí ela calcina, ela muda, some, perde a identidade, você pegar um pedaço de madeira, é madeira, quando você põe no fogo, com a hora que ela calcina, já não é mais madeira, muito bem, o paciente chega e diz assim, eu fui no pronto-socorro, passei mal, tive falta de ar, perguntei, e aí? Não acharam nada, acho que eu fiquei nervoso no trabalho, eu sei que a doença está no ar e na água, aí vem outros assim, olha, eu fui no pronto-socorro, passei mal, e aí fizeram um eletro, e deu lá a arritmia, opa, a doença está indo para o, e vira uma pequena hipertrofia no meu coração, uma espessura, opa, está indo para cá, ou a pessoa fala assim, olha, nunca aconteceu comigo, fui no pronto-socorro, tinha uma falta de ar tremenda, cheguei lá, fizeram o exame, estava tudo alterado, meu coração estava crescido, eu estou com insuficiência cardíaca, onde está a doença? No fogo, calcinando, mas e aí? Não, aí compensou, agora vem o indivíduo contando essa mesma história, só que ele fala assim, quando eu cheguei lá, estava com o pulmão cheio de água, a barriga estava cheia de água, e as pernas estavam cheias de água, e eu tinha uma falta de ar tremenda, não urinava, não conseguia comer, não conseguia evacuar direito mais, o que aconteceu? Todos os outros sistemas, passaram a estar prejudicados, porque o coração calcinou, então eu sei que a doença entrou no sal, quem é aluno aqui sabe disso, quando você calcina, o próximo, seguinte da destruição, ou do ciclo da degradação, como nós falamos, ou da lesão celular, como a medicina chama, ele entrou no sal, ele calcinou, as evoluções são totalmente diferentes, aquele que começou, que estava no ar e na água, eu sei que ainda é possível reverter, se eu tirar o processo hostil que está acontecendo na vida dele, agora à medida que vai deformando a célula, eu preciso tomar cuidado, para quê? Para que ela não calcine, para que esse coração não entre em calcinação, porque aí eu sei que ele vai perder a função, ele já perde a função de bomba, ele já não é mais um coração, ele não consegue bombear 5 litros de sangue por minuto, ou 60 litros de sangue por minuto, quando ele estiver fazendo exercício, ele já não consegue mais fazer isso, aí eu pergunto, será que ele está com água no pulmão? Será que ele está com a perna inchada? Será que está cheio de água na barriga dele? Não, não tem isso ainda, bom, então, agora quando isso acontece, é porque ele caiu no sal, e o sal é o elemento, é a substância, perdão, que começa com tudo. Artérias, sangue, você tem toda a parte do organismo, por quê? Porque o sistema arterial, vascular, sanguíneo, ele é salino, ele está em tudo quanto é lugar, intestino não, intestino é só daqui para baixo, não tem nada para cima, cérebro só tem daqui para cima, entendeu? Essa é a história dela, então quando você, os alunos, enfim, os terapeutas, percebem essa situação, você já sabe como vai ser a sua atuação, e qual é o progresso, qual é a evolução do teu tratamento e da doença. Agora, o seu pai tem muita coisa para ser feita, muita coisa, comece do baixo, você está aqui, que nível que você está aqui na escola? Módulo 1, começou agora, parabéns, está bem interessado em querer usar, é isso mesmo, comece a usar, você também está em módulo 1 ou não? Então, é isso, aliás, tem que tomar todos os compostos para saber como funciona, viu? Tem que aprender, eu também tomei até equilíbrio feminino para ver como é que era a coisa, existe um filólogo que chama equilíbrio masculino e feminino, eu tomei, não vi do todo, mas experimentei, não senti nada de diferente, graças a Deus. Então, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Oi, vamos lá, depois você vai. se ela andou mais cedo, ela é uma guerreira, ela descobre o mundo, ela passou por essas fases muito mais rápido, porque se ela andou, ela encaminhou, ela gatinhou, ela não vai sair do arrastar para o cois, entendeu? Então, essa criança, na realidade, se ela andou mais cedo, ela descobriu o mundo mais cedo e foi por conta própria, entendeu? Então, ela deve ser uma guerreira, que signo ela é? Libra com ascendente em Ares. Quem entende aqui de astrologia, já está no... O pessoal do fundo está na astrologia. É, Ares, Ares está aqui, mas o ascendente em Ares significa o quê? Que o indivíduo sai para a briga, tudo para ele é luta, amizade é luta, relacionamento com a namorada é luta, no trabalho é luta, não é assim? Tudo para ele é lutar. Por isso que ele é mais... Por isso que eu perguntei. E Ares é o signo de quem? Do guerreiro. Por isso que ele saiu mais cedo. Eu falei, você saiu mais cedo para andar, porque você está peitando todo mundo. Agora, você precisa fazer seu mapa astral para ver como é que sai o restante. Mas ele é um Libra com ascendente em Ares. Então, ele tem esse eixo aí equilibrado. Mas tudo na sua vida sempre vai ser uma luta, no bom sentido. Nunca vem assim. E também nunca ele vai dizer assim, não, tudo bem, deixa aí. E ele só entra na briga quando ele tem interesse, não é verdade? Se aquilo for bom para ele, ele luta. E ele vai lutar enquanto tiver gente peitando ele aqui. quanto mais eu cutucar ele, não deixar ele fazer mais, é alimento para ele. Agora, a hora que eu saio, o guerreiro sem adversário, a moa. ou se chegar, por exemplo, um sagitariano, sócio dele, e falar assim, olha o seguinte, estou com um projeto, um bilhão, é só pedir um bilhão no banco, não vamos fazer, dobrar isso aí em dois anos, vamos trabalhar mais, vai ver. E o ariano engolir aquela ideia, aceitar aquele desafio, ele vai, ele faz. se não, se ele não aceitasse, não é assim? Se ele captar aquela ideia, que aquilo é uma verdade para ele, aí ele vai lutar até o fim. Por que que acontece isso? Porque Ares, leão, e sagitário, pertencem ao elemento fogo, por isso que ele se identifica com quem? Com quem é? Peito elevado, ego, poder pessoal, ele se identifica com isso. e o cara que tem um papo bom, um idealista, ele também dá atenção. Agora, vai falar para ele um, um psiano de peixes, ai, temos que ajudar as pessoas, viu? Você tem que dar a mão para os seus amigos, que estão precisando, liga para eles, pô. Dá o seu casaco para eles, que está frio. Eles merecem, pô. Né? Vamos fazer isso aí? Todo mundo é igual, pô, nesse mundo. Não vai. Não vai. Entendeu? Agora, se a tua companheira souber disso, ela pode conseguir muita coisa, né? Porque basta você, para o ariano, cantar para ele a música que ele quer ouvir, que ele aceite aquilo como um desafio. Porque sempre vai andar junto, o signo sempre anda em trígonos. Né? Você pegar touro, virgem, capricórnio, ele sempre, ele anda em trígono. Então, quer dizer, sempre ele vem com um na frente. Se ele vem como touro, mas ele vai ter no outro braço, virgem ou capricórnio. Se ele vem como capricórnio, ele vai ter touro no braço, e virgem no outro. Sempre ele, um triângulo peito ao mundo. Um das pontas do triângulo, né? Então, ele aprecia quem? Ele aprecia quem? Quem é idealista, quem mantém o fogo dos ideais. Ele aprecia um cara que tem um, né? Um poder de apresentação bom, que é firme no que fala, né? Isso é que são características que atraem ele. Agora, ficar jogando muito água, tiver um rol de amigo que é tudo aguado ali, começar a jogar câncer, escorpião, então, pegar um amigo de escorpião que fala, 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 você fica assim, né? Que aquela conversa do roda moinho, te leva lá no fundo, você introspectar, pensar no que você é, e o escorpião, você olha para ele e fica assim, aqui no ambulatório, eu ensino os alunos. Eu fico olhando, os pacientes, os alunos atendendo. Aí, eu falo para a mulher, esse olho aí não me engana, a senhora está enrolando. Para a verdade, a mulher. E você olha assim, aquele olhinho assim, do escorpião, puxado. Ué, não é problema, não é, é característica do indivíduo. Né? Diga. Não, pode falar à vontade. Sim. Sim. Sim, um colega. Sim, ó, refletiu, escorpião. Sim, claro, está certo, isso, mas não o nosso, exatamente. Então, veja bem, se ele é um indivíduo que tem um problema na coluna, foi operado de coluna, não é isso? Então, ouça, é uma coisa sulfúrica, né? Então, você tem que ver o que aconteceu com ele, por que ele teve isso. Ele deve ter um elemento terra também aí travado, em excesso, porque está começando a tartarizar, porque os movimentos não acontecem, então você tem que fazer limpeza sulfúrica, começar com limpeza sulfúrica nele. Agora, o fato dele não dormir pode ser um chamado espiritual para o indivíduo, né? Porque o indivíduo não consegue pegar no sono, porque é de madrugada que o espírito fala, né? Duas horas da tarde e de noite. Você vê que duas horas da tarde todo mundo fica assim, né? Porque, aí depois você acorda e toca, né? Porque é o reset espiritual no indivíduo. Aí ele... E todo mundo é duas horas da tarde, não é coincidência isso, não é verdade? E... É, a doença é sulfúrica. Pegou coluna, coluna baixa, isso aí é um indivíduo sulfúrico. E o fato da noite você não dormir é porque é o chamado do espírito. O cara fica assim, ó, e aí, ó, fica te cobrando, ó. Você está fazendo o que você veio fazer? Como é que é? Eu estou aqui para você fazer isso. Você é a minha matéria que conduz. Né? O corpo trabalha no tempo e espaço. O espírito trabalha na velocidade da luz. Então, o fato dele estar à noite, não conseguir dormir, vir em imporçamento, você tem que perguntar o que aconteceu na vida dele. Ou, principalmente, só está fazendo aquilo que você quer fazer? Faça essa pergunta para ele. Sim. Isso. É. Você ou ele? Você. É. É. De repente, no curso, uma dinâmica lá, eu não sei respirar de uma forma que o mundo tinha respirado, mas dinâmica. É. De novo. Isso. Entendeu? Isso. Você pode usar essa experiência assim, mas não fazer com o terapia. Isso. É. Porque você está expandindo a sua terra. Então, quando você respira, você deixa de ser tão pesado, duro, rígido, né? Que você é assim, na verdade. Sua vida é... Muda muito o meu programa, que é isso que eu quero fazer hoje. Não é assim? Eu já fiz um protocolo. Hã? Isso. Claro. Lógico. Você vai tratar. Agora, você começa pelo sulfo e começa a entender a história dele. Agora, você vai ter que limpar. Quantos anos ele tem? Olha, eu não perguntei. Mais um. Isso. Então, tem que limpar tudo já. Porque já... Olha, uma coisa que a gente usa na alquimia é muito os cetênios, né? De 0 a 7, 7 a 14, 14 aos 21, até os 49 anos de idade, quando você completa 7 cetênios. 7 vezes 7 anos. E aí, dos 49 aos 56, o indivíduo volta de novo para a base como se ele tivesse de 0 a 7 anos, né? Então, de 49 a 56, de 0 é 7. De 56 a 63, de 7 a 14. E assim vai. Então, pode ser que ele com 56, né? Você falou? 50 e pouco. Então, ele já está fazendo o retorno da base. Então, ele pode estar, o quê? Resgatando coisas que aconteceu na infância dele. Que ele não resolveu e agora ele está tendo mais uma oportunidade para resolver. Isso é muito típico na nossa anamnese, né? Você saber o indivíduo que cetênio ele está e o que ele está passando agora. Então, muita coisa que não aconteceu com ele, que não resolveu, volta de novo para ele resolver agora. É a última chance. E tem que resolver, senão as coisas vêm mais difíceis para ser tratado. Mas, você tem que limpar. Porque ele já tem uma... É. E uma... Quem é mais terapeuta aqui da escola? Que está estudando? Que está... Um, dois, três... Tudo no primeiro módulo. Então, é assim, olha. Um conselho que eu dou para vocês. Isso não é só para quem... Oi? É, tem ambulatório amanhã, é. Tá bom. Será um prazer. Então, é assim. É... Ou não terapeuta, enfim. Quando a pessoa chega para você e te conta um problema, é que não é o acaso. Ele veio procurar uma ajuda. Então, você tem que ajudar. Ou com um conselho, ou com uma experiência sua. Porque ele encostou para você para fazer isso. Então, os alunos aqui, eu sempre falo isso. Quando alguém chega em uma festa, que você é uma festa, e começa a falar com você alguma coisa, você fala assim, nossa, isso daqui eu podia dar equilíbrio feminino para essa mulher. Podia dar equilíbrio. Nossa, equilíbrio feminino cai bem. Ai, nossa, também limpeza salina, limpeza salina. Então, você fala para ela. Olha, é o seguinte. Eu estou estudando isso. Eu aprendi isso. Você vai lá aqui na rua. Aqui, olha. Rua Áurea. Um, nove, oito. Você vai lá e compra. Limpeza sentimental e equilíbrio feminino. Você toma assim, olha. É isso que você tem que fazer. Porque a pessoa encostou em você. Ela não está falando aquilo à toa. Ou se você quer dar um conselho, de repente a pessoa encosta em você. Porque muita gente entra para o ouvido e sai pelo outro. Fala assim, ah, é mais problema. Esse cara está falando, pô. Não consigo resolver os meus. Ele está querendo o quê? Alguma ajuda. Isso é um raporte espiritual. Porque se você chegar e falar assim, olha. Faz isso aqui. Já aconteceu isso comigo. E eu ouvi falar, você está dando uma ajuda para o indivíduo. Não tenha medo de prescrever ou de dar um conselho. Nós estamos aqui um para ajudar o outro, pô. Eu atendi um paciente uma vez. Ele tinha... Falei, o que você faz da vida? Ah, eu tenho três faculdades. Eu tenho dois mestrados. Quatro doutorados. Estou fazendo um pós-doc agora. Quantos anos você tem? Eu tenho 46, 48, uma coisa assim. Eu falei, você trabalha? Ele falou assim, não. Eu estou estudando, então assim, não sobra tempo e tal em cima, né? Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, está custando caro isso. Eu falei, ah, muito caro. Livro, condição. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, eu não estou custando caro. Estou falando caro de bens materiais. Eu estou falando que está custando caro para o universo. Que está investindo tanto em você. E você não devolve nada do que você sabe para aquele que precisa do teu conhecimento. Aí ele falou assim. Ele falou assim, toma discernimento, tá? Compra aqui. Toma discernimento para abrir tua cabeça. Isso daí é acúmulo de informação e competência de ação. O Joel sempre falou isso na escola. Se você sabe A, você usa A. Se você sabe A, B, você usa B. Se você sabe ABCD, você usa BCD. Mas se você só sabe A, você só sabe A. Entendeu? Então, o conhecimento que vocês têm já serve para tratar alguém. E quem não tem esse conhecimento alquímico, que tem um outro conhecimento da vida, que tem experiência, a pessoa encostou. Agora, para falar bobagem, a pessoa encosta, tudo bem. Mas quando ele tem uma dificuldade, hoje, um paciente meu me ligou, preciso falar com o senhor. Um paciente meu que toma floral, um tempo ele usava quase 22 remédios para a área psiquiátrica e tal. Hoje ele só toma um ou dois e ficiou no floral, só quer floral e toma e se deu muito bem. Ele está esperando um concurso, a resposta, ele desesperou. Aí ele me ligou, vai preciso falar com o senhor de qualquer jeito. Falei, então se me dá meia hora, eu já te ligo. Aí tem meia hora, eu liguei para ele. Eu falei, será que ele vai ter alguma recaída, né? Vai querer calmante, alguma coisa? Já estou pensando na minha lista aqui, floral, que eu ia dar para ele. Ele só queria uma palavra amiga. Ele falou assim, eu não estou aguentando esperar a resposta do concurso. Será que eu não vou ser aprovado? Tinha feito lá 10, 12 entrevistas. Aí eu falei para ele, não, calma, eu estou vendo o teu problema do lado de fora. Conversei com ele 20 minutos, ele falou assim, nossa, o senhor tem toda razão. Puxa, obrigado que eu liguei, viu? Isso aí o senhor fez o que quer, como é que chama? Eu falei, amizade. Eu só quero te ajudar, falei para ele. Puxa, que legal, essas palavras para mim foram sábias. Ele ligou o telefone. O que ele queria? Que eu falasse alguma coisa que confortasse ele. Era isso que ele queria. Isso a gente não tem, não vê hoje mais isso. A pessoa vem falar um problema, você fala o outro em cima. Ah, isso aí não é nada. Ela doeu o joelho? Ah, o meu dói os dois. Aí vem outra pessoa, isso não é nada, tem que ver minhas costas. Aí eu vou dizer, tem que ver minha pressão. Isso, entendeu? Então assim, quem está no lugar, na posição de terapeuta, você tem que ter esse raporte, você tem que ter essa identificação. E às vezes é assim, dois, três coisas. Vocês aprendem aqui na escola que assim, às vezes, 15 minutos de conversa, você já sabe o que vai usar no indivíduo. Você fala assim, olha, se o mercúrio está contaminado, está produzindo muito mercúrio, eu tenho que abaixar esse ar, abaixar essa água. É o suficiente. Você pega uma pessoa que fala, 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 intercorta as coisas, não deixa você falar. Ela tem o quê? Excesso de ar. Enquanto você não baixar esse ar, ela não vai ouvir conselho nenhum seu. Pronto, você já consegue tratar. Primeiro nível, no módulo 1, você já consegue, com primos, você já consegue tratar muito. Primos e compostos, você já consegue tratar muito, 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 muito. Outro dia eu fui cortar o cabelo, só para encerrar, o barbeiro começou a contar a vida dele. E o barbeiro começou a falar, 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 falar. Aí eu terminei, paguei, passei aqui pela escola, comprei o floral para ele, comprei uma alegria, voltei lá e dei para ele. Falei, isso é para você tomar. Você toma e o mês que vem você me fala que eu vou voltar para cortar o cabelo. Pouco, não é para cortar muito. Pouco. Aí falou assim, ah, não, então tudo bem, então a próxima vez o senhor não paga. Falei, não, tem nada a ver meu pagamento de cabelo, isso aí eu estou te dando. Dei, quando voltou, é aquela história, nossa, melhorei, estou aliviado. Mas como é que é isso? Percebe? Falei, na hora eu vou resolver esse indivíduo aí. Vim aqui na escola, comprei e levei para ele. Falei, você toma isso aí. Pode tomar. Eu tenho no meu consultório, eu tenho um consultório de terapia alquímica, de alquimia, e tenho um consultório meu de cardiologia. E no cardiologia eu tenho um monte de floral na mesa. Às vezes a pessoa entra e fala assim, ó, eu quero tomar isso aí que o senhor tem, que o paciente lá fora falou que é bom, o senhor me dá isso aí. Pode levar, experimenta. Gostou? Leva o meu, abri agora. Tem bastante aí, pelo menos uns 20 dias o senhor tem em floral. Enquanto é nada, pode levar. Depois você volta e me conta. Percebe? Não precisa ter medo. Não se incomoda que essa é arquétipa, essa é Gregory. Ela já foi formada, ó. Você está aqui, não é o acaso, nem você, nem eu, nem ele. Todo mundo aqui tem uma egregore. Por algum motivo tem. Que a gente não sabe. Não compreende. Pode ser. Vamos para a pergunta. Sim. Isso é meia do 21. Casa 11 Sim Isso, trauma e trauteria É Isso Sim Então, o trauma e trauteria é o seguinte Você pode dizer que a mãe, nossa, maravilhosa, minha gravidez, tatuania, não tem Ela sempre tem um trauma, ela tem insegurança desde o momento que ela fica sabendo Ela tem por uma série de coisas que passam pela mente dela Então, isso gera ondas, que a gente chama de preocupação Isso a gente já sabe hoje que o pensamento vem em ondas, etc Então, isso pode, a criança, o que acontece com a criança? Ela tem uma maneira de se defender disso Desses traumas entre o terino Então, o que acontece? Isso pode, dependendo da intensidade Às vezes você pode não dar valor àquilo, achar que não é Mas, dependendo de como aquele ser capta Se eu xingar ela é uma resposta Se eu xingar você é outra A interpretação é outra Então, pode ser que alguma coisa que você tenha passado Que, para você, não foi mais É filho, menino, menina Menina tenha sido pesado para ela Então, o que acontece? Quando eu mapeei com a distribuição dos cromossomos Que a gente está na ideia, né? Do genoma alquímico das doenças O cromossomo da trissomia do 21 Está na casa 11 Que são as doenças mercuriais É lá que mora, na casa 11 O cromossomo 21 21 e 22 moram na casa 11 Na casa de aquário Agora, é muito interessante, né? Porque é uma casa de ar Você é uma pessoa de ar Porque você é mercurial E teve uma menina Que também é mercurial Opera pelo mercúrio, né? Então, existe alguma relação nisso Agora, você tem que tirar esse aspecto de culpa Não tem nada a ver com você Não Agora, isso não quer dizer que toda doença que a criança nasce Ah, tá, tá acabando Toda doença que a criança nasce A culpa é da mãe Você tem as interações gênicas Não há dúvida nenhuma Genética Que também existe Isso, você pode melhorar isso, né? Claro Ali você usa o trauma Após o nascimento Você usa trauma intrauterino Naquela criança Que é para tirar esses traumas Que foram, não da criança Que foram gerados na mãe Como consequência Da criança E ela tá bem com essa trissomia? Ela tá bem Tá bem, né? O que que é É bem e suave É moderado Como que Não, eu digo assim Mas o que você nota nela? O que eu noto nela é só respiratório Tá Tá Respiratório Ele é muito ar Sim Sim Respiratório Mercurial É É Quantos anos tem? Três anos Interessante É O Joel fez um floral Agora O telômeros, né? Que a gente tá ensaiando Também agora Nessas doenças cromossômicas É Ele criou com um aspecto espiritual, né? E agora a gente tá começando a migrar Pra doença física, tal Ele liberou, né? Falou, olha Vamos tentar ver O Joel faz um floral Depois ele vai À medida que O conhecimento vai aumentando Ele diz assim Não, pode usar Pode fazer Então seria interessante Usar Então floral ambiental, filha Você tem que comprar O limpeza e proteção E colocar no quarto Limpeza e proteção Você borrifa no quarto E borrifa também O tranquilidade Parabéns 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 Mas pode Tem que limpar a miasma E outra coisa Que você pode fazer Também é da proteção Proteção O limpeza física Também É interessante Porque pode ser miasma E você pode dar Englóbulos pra ela Proteção e limpeza Você pode dar englóbulos Comprar o que? O de gotinha Ah, o de sono Tá É Então proteção É importante E o limpeza Também é importante Como glóbulo E colocar o Tranquilidade no quarto E se tiver muito Entulho lá Muita coisa acumulada Tira Tem muita coisa Não? Lembranças Não sei quem Deixou aqui no quarto Retrato Da não sei quem Já fui no quarto dela E viu o que tinha lá É O que que é isso? Retrato Quem que é? Você tem uma filha De 23 anos? E tá lá no quarto? Então filha Guarda no quartinho Na garagem Esse quarto Ou devolve pra tua filha Fala Olha Se tiver um mais bonitinho Semante Tudo que tiver pesado Você tira Viu? E muda o berço De lugar É Cama não Berço não Cama Guarda a roupa Vira Gira esse quarto Gira 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 Não deixa a coisa empacada Porque deve ter miasma Lá dentro Por isso que ela não dorme Agora mãe não dormir Esquece Porque mulher é assim Mãe é assim O filho é nove meses Na barriga Nasce Entra na cabeça E nunca mais sai Então Isso de mãe não dormir Não tem problema Gravidez Ah O enjoo dos três primeiros Da gravidez Então Tchau Até logo Felicidades Obrigado É assim É importante Que você Você faça uma limpeza Ambiental Também Sabe Fazer isso Também Agora dependendo Bálsamo Também Lida bem com Com enjoo Essas coisas Limpeza e proteção É Ambiental é bom Tranquilidade De spray Tranquilidade Sempre é o entorno Limpar o ambiente Pessoal Vou me despedir Que estão dando Informação Que tem que parar Tchau gente Muito obrigado Pessoal da internet Muito obrigado Que viu Tchau, tchau.